Olha aí! Propaganda do Fatal Fury Special! Keku Mega Shop, Neo Geo! Teriii! Teriii! Aquela lá é Mai! Ah, você me ignorou, beleza? É que eu gostava dos complexos que ele fazia, velho! Olha o dia de jeito que ficou! O problema é que você se prepara muito sobre a plantiga e a qualidade dela é tão tensa, né? Dá pra ver o borrado! Dá pra ver as perucona, e o Terick era comércio que usava as peruconas muito doidas no bicho! Olha o Edge então, né? Edge! Nossa! O Edge aqui tá parecendo uma regola, velho! Cadê aqui em volta? Olha só! Olha se não tá parecendo um elfo dos Sersanets! Que o cara colocou o cabelo pra trás e prendeu, sei lá, um postiço ali junto, né? Um papo pra caramba! Hum! Tchau! Tá aí! Tá aí! Tá aí! Tá aí! Tá aí! Tá aí! Parece que o Edge desse poder tão... Gui só apanha nessa propaganda, velho! Quer que mexa? Né, o Gio! Agora é do Joey! Mano! Pera lá! A Mai apareceu na propaganda do Terry falando... Terry! Apareceu no do Edge! Edge! Beleza! Apareceu no Joe também? Pô, essa Mai... Não tá moleza não, hein? Agora deu pra ver melhor a cara do... Do Giz ali! Ele era um bem com o cara de cafetão, viu? Pô, apropriado! Olha só aqui, ó! Giz com o esquilo! O cara do esquilo na cara! Eu não lembro! O Ookami não dormiu! O Spyro especial! O Spyro especial! É uma maneira maneira essa propaganda! É legal que eles... Eles pegam uns cosplay que encaixam legal, eles fazem os golpes iguais... Igual é no jogo mesmo, né? Por mais que fique assim... Hoje a gente vai ver, é toscão e tal! Eu acho uma maneira essa propaganda aí! Isso aqui é do Fatal Fury 2! É isso aí que o Terry tá com uma pirucona mó doida, velho. A Maia ali tá que tá, hein? O Terry sopou o show ali, isso é um monte de faísca. Cadê aqui? O que é que o Mega Shot? O que é que o Mega Shot? O Total Fury 3 saiu um pouco depois, aí já tava uma qualidadezinha melhor, eu acho. Estrelinha da jaqueta do Terry. Nossa, abertura aí, parece abertura do filme, mano. Não é propaganda. O Terry bem de boa. Cara, imagina você tá andando na rua. Você vê um maluco tipo de tênis vermelho, calça jeans, uma jaqueta com uma baita estrelona. Esse rabão de cavalo loiro. E boné, andando assim de boa, paisana. Porque colocando assim parece que é a coisa mais normal do mundo, né? Se a gente tiver um cara aí nessas vestimentas. E ainda pegando, é uma maçã aquilo ali? É uma maçã, tá? De boa! Andando, tô tortando assim, tranquilo. Esse é o Terry Bogard? Esse é o Terry Bogard! Está magnímetro! Yourity Bogard the King, você deve fazer Tetsuo! Um bom . É uma maçã, Terry Bogard... O Terra é confraternizando com a criançada. O que é essa mina aqui? Pera lá. Que está ali uma foto queimando uma japonesa ali com o Terra. Quem é essa? O Terra não tem envolvimento com a mãe. Assim, só conhece. É amiga, né? Na mãe, ele nem sabe quem que é. Na única mulher, sim, que ele tem mais proximidade, é a Blue Mary, que, tipo, não é japonesa. Tá aí, bom lá. Cara, isso aqui parece um filme, velho. Então, tiraram aquela doida ali. Opa, olha só, chegou Juntinha ali. Levou o Terra pra salinha. Os caras estão vendo o filme. É, eu estou dizendo a cabeça dele, velho. Que porra é essa coisa? As outras propagandas estavam a bato, Mais uma foto aí com uma aleatoriedade estéril. O Terra é ali, surfando no carro, tá bom? Parece que eles eram um filme super B do Papal Kuri. E pegaram algumas cenas e botaram ali na propaganda. Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Passar ao fundo! Pior rupa, galera. Tchau, tchau, tchau! V stoppically! Terry! O que? Vamos! As animações, mas... É, se deram um... they do certo um vídeo aqui, tem várias imagens aí da posição do Falcoti já tinha visto em outros vídeos. Esses caras mexendo no style e essas coisas. O Terry foi novo do jogo do Terry! Boa! O Michael and the runner... Eyes out of charge! Caramba! Entra! Viva! Um inimigo perto do final do South Town de Shizuke... Um novo影sta está espalhar! Quem é algum inimigo? O Neozio CD! Oagenismo 3! Mas curtir com as pobres dele lá. Ah, é, não falo falar com as pobres. Tem gente que fica triste. Tá o Full Super do Famicom. Olha essa daí. Oh, mais uma do Terry Cabeludão ali. Olha o smoke do bicho, ó. Esmagou a maçã, velho! Caralho! Terry esmagador de maçã. Na outra, ele tava comendo. Aquilo ele tá esmagando. Não, não. Não, não. Não, não. Terry na cordinha ali, pulou pela janela. Mas velho, esse fatal free-verso das propagandas aí arrumaram uma namorada japonesa pro Terry. Olha ela de novo essa. Será que essa daí era a menina da foto que tava queimando na outra propaganda? Não, não. Não, não. Todo mundo torna parte. Diego e o cara. Tem gente que se atingirar uma graça de todos. Tem gente quera, como é que você tá envolvido? Hoje que você vai ligar na outra propaganda... Tem gente que esperar pra fazer como um ataque de uma namorada. Mérida, né, tá? Há uma knife, que nem vai começar a usar lenda... Que grandeza é que você ficar mais forte. Os caras produtaram. O Sol de Anel? Não é mentira, não. Ó, pena que essas propagandas estão de uma qualidade muito baixa, velho. Gostaria muito que alguém que tivesse elas em resolução alta, o passe aí pro YouTube, porque esse daí é muito bom. Tem que ficar pra... Um pouco... Posterioridade. 7800 Yenings. O CD que saiu pro Neo Geo CD. É, fizeram umas propagandinhas E aí, fizeram umas propagandas com cosplay E aí, fizeram umas propagandas com cosplay o jogo lá para fazer uma ação e dizer que aquilo lá era o gráfico do jogo né era uma estratégia que eles faziam bastante antigamente conforme os gráficos foram melhorando eles foram e as pessoas foram se acostumando com os games também né eles foram substituindo isso daí mas rola até hoje aí os caras fazer cosplay aí de algum personagem de jogo para fazer propaganda principalmente no Japão